Rafael Cruz vai avançando, sem muito trabalho, e joga a bola lá no campo de ataque. Aí o Botafogo vai voltando, fica ali o Marcelo Matos na marcação, cruzamento, gol do Atlético! No cruzamento para a área, para o Felipe, fiquei com a impressão do gol contra. Agora, abre o sorriso técnico, Hélio dos Anjos. O Felipe comemora, a torcida do Atlético Goianiense festeja, com um minuto de jogo, o time goiano sai na frente. Olha aí de novo a jogada, bola na direita, o Bida domina, faz o cruzamento, e aí o desvio no Antônio Carlos e a bola no gol. O Atlético Goianiense faz 1 a 0. A bola tocou no Felipe, mas tocou também no zagueiro do Botafogo, e enganou completamente o goleiro Jérgio do Botafogo no primeiro turno. Bola tocada na frente para o Loco Abreu. Aí o Cortes recebeu, o Botafogo chega, bateu, cruzado! O Cortes, bola pela linha de fundo! Aí o Loco Abreu fez o trabalho de pivô, rolou a bola para a chegada do Cortes, você vai ver de novo. E ele chegou batendo de pé canhoto, está confiante, está botando fé naquele pé esquerdo ali o Cortes, mas essa bola... Passa o Rafael Cruz no lado direito, recebeu também. Anselmo correu para a área, é o único jogador do Atlético Goianiense na área. A bola era para ele, falhou a defesa, sobra com o Felipe... GOOOOOOOL!!! Felipe, do Atlético Goianiense! Na marca de 10 minutos, outro ataque do Atlético Goianiense pela direita. O cruzamento era para o Anselmo, a defesa do Botafogo tirou, e a bola caiu nos pés do artilheiro, nos pés do Felipe, que marca mais um gol no Campeonato Brasileiro. Olha só, tentativa do corte da defesa do Botafogo, e o Anselmo bateu firme, outra vez a bola desviou no meio do caminho. Olha lá, o chute forte, e a bola parece ter batido no Marcelo Matos, para enganar completamente o goleiro Jefferson. O Atlético Goianiense faz 2 a 0 no Serra Dourada. Outra vez a bola lá no lado esquerdo. Thiago Feltri na frente, Hernandes recebeu, bateu cruzado! Jefferson trabalhou! Chute forte, a bola explodiu no Jefferson! Olha só, com a microcâmera colocada dentro do gol, que bela imagem! E o reflexo do Jefferson com o pé esquerdo, não é aquela bola que bate... Reciculando, nem falando com seus jogadores daqui há algum tempo já. E o Elio só gesticula, viu, porque está com uma dor de garganta horrível, não consegue falar. Está aí a batida, a bola de fora da área! Teve um desvio no meio do caminho. Olha lá a preocupação do Caio Júnior, conversa ali com o preparador de goleiros do Botafogo, o Flávio Tênios. Vamos ver o lance de novo? Vamos ver quem tocou essa bola. O chute foi de longe, ó. Bola sobrou para o Bida. Que gosta de arriscar de fora mesmo. Vamos ver se tocou no Jefferson. Tocou, né? Olha o pontinho do dedo, mandou a bola para fora. Vem o cruzamento do Rafael Cruz, outra bola por cima, o toque de cabeça! Jefferson fez a defesa, está valendo a batida na pequena área. Bola pela linha de fundo! No primeiro lance, mostrou... Olha só de novo, a bola no canto, a bola bate na trave e bate no Jefferson. O Jefferson estava em cima da linha e na sequência o Marcelo Matos tirou também. A primeira foi no susto, essa aí foi no susto, depois que a bola tocou na trave. A segunda foi uma defesa decisiva, ele fecha o ângulo na hora da conclusão. Mais uma boa jogada. Está passando lá o Cortez, a bola levantada pelo Louco Abreu, para o Lucas. Bola na entrada, Michael Suell chutou, a bola explodiu na defesa! Você vai ver que a bola vai sobrar no jeito ali para o Michael Suell. Primeiro o Louco Abreu levanta, Lucas briga pela bola. E aí o Michael Suell bate firme, mas a bola tocou. Lá vai o Márcio, correu, bateu! A bola explodiu no travessão! E segunda a arbitragem não entrou. A bola bateu no travessão, parte da torcida do Atlético Goianiense reclamou, alegando que a bola entrou. Vamos ver? Olha lá, a bola bateu no travessão e na trave. E voltou para o Jefferson. Não entrou. Incrível, hein? Incrível. Esse lance aí acho que não gerou dúvida não, né, Leandro? Não, nenhuma, não entrou. Olha lá, só por outro ângulo, olha que bela imagem. O Jefferson, a impressão é que ele chega a tirar a mão, achando que ela vai sair. Ela bate no travessão, bate na trave. E aí a fase do Jefferson é excepcional, né? A bola procura, voltou para ele. Olha aí mais uma vez. Isso com 37 minutos no segundo tempo. Felipe levou para o pé direito, arriscou! Jefferson Spalma! O pé bom do Felipe é o direito. Ele cortou e arriscou de longe, da intermediária. Olha lá. E o Jefferson outra vez foi obrigado a trabalhar. Esse faz um grande jogo, não só pelos gols, pela movimentação, participando do jogo intensamente. De novo, por outro ângulo, a conclusão por cima.